Olá, boa tarde, interrompemos a nossa programação para voltar a falar ao vivo aqui do Palácio da Alvorada, porque o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, ele acabou de sair aqui do Palácio, onde ele estava reunido com o presidente Jair Bolsonaro e também com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para apresentar a proposta de reforma da Previdência. Vamos ouvir o que ele acabou de falar com os jornalistas, agora há pouco. Ouça. Hoje o presidente, diante das informações que recebeu, tomou a decisão final, o texto está pronto, já começa a circular dentro das instâncias internas do governo para ser validado no que tange a sua condicionalidade, e a sua adequação para que o presidente possa assinar. E a ideia é que ele assine esse texto na quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Essa é a nossa ideia original. E nesse dia o texto irá para o Congresso Nacional, onde será apresentado inicialmente à Câmara Federal e aos parlamentares. O presidente bateu o martelo e pediu para que nós divulgássemos apenas algumas informações, mas o conteúdo do texto vai ficar para o dia 20. Em relação a essa informação que ele pede para colocar, foi justamente a definição da idade mínima e do tempo de transição. Qual é, secretário? Então, a equipe econômica defendeu para ele 65 anos iguais para os dois gêneros, e uma transição de 10 anos. Essa era a ideia da equipe. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres, e uma transição de 12 anos. Portanto, apenas reforçando aí o que o secretário disse, o texto completo da proposta de reforma da Previdência será apresentado na próxima semana, no dia 20. A proposta do governo, da equipe de economia, era que fosse a idade mínima para a aposentadoria fosse igual para homens e mulheres de 65 anos e uma transição de 10 anos. E a proposta do presidente Bolsonaro era um pouco diferente. 65 anos para homens, 62 para mulheres e um prazo um pouquinho maior para essa transição, 12 anos. Lembrando que, como disse o secretário, esses detalhes da reforma serão apresentados posteriormente. O secretário disse ainda que na semana que vem o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um pronunciamento à nação explicando então essa proposta de reforma da Previdência. Então, apenas lembrando, essa reunião realizada hoje aqui contou também com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o secretário de governo, General Santos Cruz, além do ministro da Economia, Paulo Guedes. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho